split. Perfeito, vamos acompanhar tudo mais uma vez então, com chave de ouro pra fechar essa fase de pontos, melhores momentos pra vocês. Que jogo aqui da Uppercut, logo no início, bela leitura de novo House. Ele saiu pra guardar, mas ele esqueceu do timing de uma possível ward de early game ali do Hill. De ter colocado o The Chase, do próprio Wayne ter colocado, eles não tinham essa informação, ele não poderia ter saído assim de formas não coberta. Tinha que ter os safs por perto, não fez, daí foi pego. Logo depois, Annie saiu muito antes pro mapa, conseguiram vitórias, conseguiram respostas e foi um embate mecânico constante, onde Uppercut saiu na frente do outro lado do mapa, longe dos dois Hypercarry da bot lane. Pois é, foi muito melhor também pra equipe de Uppercut, conseguir utilizar melhor suas ferramentas. Aí o momento que a gente viu que poderia ser o retorno da INTZ, mas eles não conseguiram fazer nada além disso, como você falou, não tinha como fazer o barão. Eles são obrigados a resetar. A INTZ vai pra parar o avanço do Uppercut, leva um jogador, mas também aquilo não consegue fazer muito mais do que isso. O Uppercut se reúne e aí com todo mundo junto, eles falam, beleza, agora vocês não param mais a gente. E foram até o fim do jogo. Sim, eu gostei desse foco do Uppercut. No duelo de Hypercarries, eu acho muito mais interessante quando uma equipe foca em quem vai atrapalhar a vida do Hypercarry adversário. Não no duelo em si. No duelo os dois vão farmar, os dois vão crescer de qualquer maneira. Talvez você foca muito tempo lá e não consegue realmente acelerar o jogo, você não ganha. Mas você focando em quem vai acelerar esse jogo, em quem vai quebrar suas defesas, é aí que você consegue o Stomp Dance. Pois é, e foi realmente um... Como a gente tava comentando, parecia que o Uppercut tava esperando o Alternative falar, galera, tô pronto. E eu acho que ele falou, porque foi do nada, aquele jogo tranquilinho, pá, daqui a pouco, vamo. Passou ali a quinta marcha e não pisou no freio. Ah, o N também acertou a bolinha do Soninho e o combo no White Lotus, que ele nem sabe o que aconteceu até agora. Sim, zero. Ali é aquele que você larga o teclado e fala, é, fazer o quê? A gente tá falando do White Lotus vai brilhar, ult, vai dar o tumble, só sumiu mesmo, só desapareceu da Team Fight. É, diferença muito grande de dar o Rota do Meio nesse jogo. Pois é, realmente conseguindo desempenhar um grande papel na sua última partida, a equipe de Uppercut, a NTZ coloca aquela line-up em reserva pra dar o ritmo, pra dar uma empolgada. Conseguiram fazer ali também, em grande parte da sua partida, dar aquela segurada. Mas é isso, Dócio. Jogo finalizado, rodada de pontos finalizado. E agora, né, as semifinets os aguardam. É, agora é pensar.